Delegacia de homicídios localiza carro utilizado para levar o corpo de jovem até uma plantação de soja. A Cristiane Guimarães traz informações ao vivo na tela do Tribuna da Massa. Vamos ver. O crime aconteceu no final de janeiro, mas a Delegacia de Homicídios está em diligências desde o momento em que o corpo de William da Silva Rafael, de 27 anos de idade, foi encontrado na área rural de Cascavel. Uma das provas mais contundentes da ação do assassino pode ser este carro, que foi localizado pela DH e agora vai passar por uma perícia do Instituto de Criminalística. A polícia acredita que o corpo de William Rafael foi transportado neste veículo lá para a propriedade rural, onde ele acabou sendo encontrado enrolado em um cobertor. O rapaz foi colocado no porta-malas do carro. Agora, o perito da criminalística vai tentar identificar no veículo manchas de sangue, vestígios de que o corpo de William realmente foi colocado neste pequeno espaço do porta-mala deste gol que foi apreendido pela Delegacia de Homicídios e que pode ser de um dos assassinos. Isso porque a DH já tem fortes indícios de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa. Familiares e amigos de William Rafael já prestaram depoimento. O rapaz de 27 anos foi morto a tiros e também tinha marcas de agressão na cabeça e nas costas. Familiares contaram que William era usuário de drogas e a polícia também informou que ele era suspeito de cometer pequenos furtos na região do bairro Cascavel Velho e do bairro Universitário para sustentar o vício de drogas. Por isso, a informação mais forte sobre a motivação desse crime está ligada à dependência química do rapaz. É possível que uma dívida por conta de drogas pode ter sido motivo da morte de William Rafael. Agora, o carro vai ser periciado pelo Instituto de Criminalística e vai ser aí considerado como uma das provas desse crime. A polícia já tem a identificação dos envolvidos, mas por enquanto prefere revelar só apenas depois de concluída a perícia. Os autores já estão identificados e podem ser presos nas próximas horas. Obrigado, Cristiane Guimarães e André Garcia, direto lá da Polícia Civil de Cascavel, aqui na tela do Tribuna.